Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Deixa eu falar algo com você. Quanto você está ganhando por mês hoje? Quanto você está ganhando? Está dando para você suprir todos os seus compromissos? Está dando para você pagar todas as contas? Se está beleza, se você está contente com o salário que você está ganhando, então pode pular esse vídeo, porque esse vídeo não é para você. Agora, se você não está contente com o salário que você está ganhando e precisa criar mais fontes de renda para melhorar as suas entradas, então fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar algo, como você criar fontes de renda para poder melhorar as suas entradas. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão, se inscreve logo, não perde mais tempo. São vários vídeos todos os dias do segmento Saboaria Artesanal, Formulação Cosmética e Produto de Limpeza. Acabou de se inscrever, vai aparecer um sininho, aí você clica no sininho para você ser avisado toda vez que está chegando um vídeo novo aí no canal. Comenta, quando você faz isso, quando você comenta, quando você compartilha, quando você curte, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você e nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo. Sabia que a nossa vida financeira, a nossa estabilidade financeira, ela pode ser comparada como um balde, como um recipiente, uma caixa. Eu vou usar aqui o símbolo de um balde. E o que acontece? Como que você pode melhorar aí a sua estabilidade financeira? Esse balde, ele tem uma entrada, vamos usar o nome como torneira, e ele tem uma saída. Tem uma entrada que é uma torneira e ele tem uma saída. Para melhorar a sua vida financeira, você precisa abrir no máximo a torneira de entrada e fechar no máximo esse registro de saída. Como que você fecha o registro de saída? Tirando os gastos superfluos. Aquilo que não vai te trazer renda, você vai fechando. Fechando no máximo. E você abre no máximo essa torneira de entrada. E como abrir a torneira de entrada? Criando fontes de rendas. Criando múltiplas fontes de renda. E uma grande oportunidade, nós da Casa do Sabão, estamos trazendo e já tem milhares de pessoas a fazendo isso. Nosso curso já está em 25 estados e 10 países. Tem pessoas lá na África fazendo isso. Tem pessoas lá em Aracaju, lá no Nordeste fazendo isso. Tem pessoa lá em Campo Grande fazendo isso. Porto Velho, Rondônia, fazendo isso. Alunos nossos. Nosso curso já está em 25 estados e 10 países. Estamos transformando vidas financeiras através dessa atividade tão prazerosa que é a saboaria artesanal. Eu vou mostrar pra você que quando você vê aí depoimento dos nossos alunos falando assim, olha professor, eu fiz a primeira receita. E com essa primeira receita eu já vou conseguir pagar o curso todo. Eu vou conseguir pagar todo o primeiro investimento que eu fiz. Eu consigo pagar as embalagens, eu consigo isso. Não é mentira não. Eu vou mostrar pra você que com um único produto, o salário que você pode ter por mês. E melhorando bastante aí as suas entradas. Olha, eu tenho aqui o kit pra detergente de coco. Eu tenho aqui a base perolizante. Eu tenho aqui o Lauril 27. Eu tenho aqui um kit pra desinfetante. Esse pequeno kit aqui, o nosso aluno já faz esse. Ele rende 100 litros de desinfetante que não perde nada, nada pro desinfetante lá do mercado. Esse aqui é o Lavanda Campesta. Tem aqui o sabonete líquido facial do açafrão. Deixa eu fazer a conta em cima desse sabonete líquido facial do açafrão, só pra você entender. Quando o nosso aluno dá o depoimento e fala que com a primeira receita que fez, já conseguiu pagar. E ainda consegue pagar a matéria-prima e as embalagens que comprou. Não é mentira. Esse aqui a gente vende hoje por 15 reais um litro dele assim. Ele vai com a válvula, tá? 15 reais. Vamos dizer que você bate aí de porta em porta, você consegue bater em 200 casas, tá? 200 casas, mas aí vamos dizer que dessas 200 casas, só 10% comprou. 10% comprou. 10% de 200 casas vai dar 20. Vai dar 20 desse aqui, certo? 20. Você conseguiu vender 20 desse. Então vamos fazer aqui 20 vezes 15. É igual. Você consegue vender 300 reais no dia, tá? Se eu tô colocando por baixo, tô mais por baixo e só com um produto só. 300 reais no dia. Mas a metade disso aqui é despesa, porque você tem que pagar a matéria-prima, você tem que pagar o vasilhame, etc, etc. Vamos colocar aqui 50% de despesa. Então sobra ainda 150 reais de lucro. Vamos dizer que você consiga fazer isso aí durante 25 dias no mês. Os outros 5 dias você tira pra descansar, fazer outra coisa, tá? 25 dias no mês. Então eu vou colocar aqui vezes 25. Dá um salário de... E você colocando só um produto só, o mais barato que nós temos aqui. O mais barato. Dá um salário de 3.750 reais. Dê lucro, tá? Já tiramos a despesa. Já ajudaria aí a sua renda que você tem hoje? Já ajudaria o salário que você está ganhando hoje? Acredito que sim, né? 3.750 reais. Isso aí tem muitos alunos nós ganhando isso aí. Quer mudar a sua realidade financeira? Quer realmente ganhar dinheiro de verdade? Nós pegamos na sua mão e conduzimos você com videoaula passo a passo. Aportilas em PDF. Listra de fornecedores. Tudo que você encontra no mesmo lugar dentro da nossa página do curso Casa do Sabão. Nosso curso 3 em 1, que é um sucesso. Um curso com o maior resultado de alunos no Brasil. Veja seguir o resultado dos nossos alunos. Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Epa, foi isso aqui. Já colhei os adesivos. Erva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que... Nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra. Dessa gente que eu fabricar também vai fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base para shampoo. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comentarizar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A casa do sabão. Que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base para sabonete líquido. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa, bem firme.